Olha o que eu comprei para distribuir Primeiro eu comprei 40 dessas 50 na realidade Para ajudar um vizinho aí Que está com necessidade Mandou para nós aí Me ajuda E vou distribuir lá na mansão E na minha rua Pega a visão galera Comprei para o pessoal da casa Talvez, toda vez que você sai de casa Pedra Olha que linda 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 Qual das duas? Ai meu Deus Que presente Que presente Eu não acredito É o que tem para hoje pai Caralhos Olha que linda É para crianças Vê essa é maior Essa é maior Entendi Já meteu na boca É, já meteu na boca a lava Serviu aí Vê? Essa é Cuidado é a minha Mas deixei cair no chão Essa é maior Serviu? É maior Está um pouquinho grande Essa é grande Vou pegar as pequenininhas Entendi Topa aí Serviu de você essa? Ah maior né É um pouquinho também Deixa eu pegar uma menor ali Ah tem tamanhos galera Entendi Isso aqui é menorzinho Entendi Essa é maior zona Deixa eu ver essa Vê essa Ah que fofinha Essa ficou grande Essa ficou grande? Enorme Deixa eu pegar uma menorzinha Essa aqui Ficou boa essa? Essa é grandona galera Ficou boa em você? Ou tá grande? Não, a outra não Essa ficou a princesa Essa é grande 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 É grande É grande Coraçãozinho 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 Ela vai andar pra todos da casa Na hora que for sair Sempre que for sair Entrar Vou pegar uma passaiuri bonitinha Pequenininha A florzinha Passaiuri A florzinha Essa Eu acho ela A florzinha Passaiuri Entendi Passaiuri Ei Tem o que? 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 Opa Reclamou do frio? Barba Barba loira O cara levou um loiro na barba Tô Beto Pra onde? Pra onde você for, pai Seu nariz é muito grande, né? Olha aí Esse é o seu? Espera aí Espera aí Tem o seu ali também, mano O seu também Nossa, pai Tô louco assim Agora, pai Na íntegra Tu ouviu falar dessa 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 mágica? O que? O que é o certo? É quando você usar ela assim Quando você tá com algum sintoma de alguma coisa Mas na realidade, sabe qual é? Isso aqui evita você colocar a mão na boca Evita você a... Ah, tu entendeu? É verdade Isso é bom É E o cara pega numa coisa, pega na outra Aperta na mão de uma E eu sou meio desleixado Aqui, o cara mais desleixado que tem Então, se você ir pra rua Isso é verdade Isso é verdade Vou pegar o de vocês ali 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 Vê se serve, Max Vê se serve, Max Vamos lá Tem que ir mais pra baixo Que que é isso aqui na sua cara? A galera vai perguntar Vê se serve? Gostou? E aí, Médio, bora trabalhar? Que que é isso aqui na sua cara? A galera vai perguntar. Pra? Espinha? Qual o nome? Minâncora. Por quê? Quem mais quer passar? O Médio precisa, né? Ô, Médio, bosta aí pra galera ver. Tô tratando. Não, mostra, Médio. Não, sai fora. Até pra isso, até pra mostrar. Tem algumas aí com o Cebu e amanhã na quebrada. Essa aqui é dessa aí, meu tio. Essa é a sua, pai. Vê se serve. Eita, cadê a cara aí? Ó, estilo aquela galera do filme lá do deserto. Feroz, hein? Vamos lá, acho aí. Diretamente da calcinha da velha da minha tia. Caramba, bicho. Pô, tá. Tô bom, não foi? Tá avisando até agora. E ele agora falou uma coisa boa. Tá vendo? É. E ele agora teve argumento. O teu guru te dá, o negócio virou uma coisa mais linda do mundo. Ele teve argumento. Quando foi? Eu perguntei o que é você, na íntegra. Perguntei se te serve ou não. Não, eu expliquei porque quem usa isso aqui... Já entendi tudo aqui. Não, quem usa isso é a galera que tá com alguns sintomas, alguma coisa. Mas ele falou, Muralha, não. Mas isso é pra galera você não ficar botando a mão na boca. Isso é verdade. Entendi. Então, tem que ter argumento. Vamos gravar um conteúdo pro canal da Ebit TV. Mas tem que jogar pro outro lado, não? É, tipo pras costas. Ixi, mestre, os homens também... Mas você ganha, Médio, olha o tamanho dessa bunda. Mas não é o tamanho da bunda. É, mas não é o tamanho da bunda. É, não é o tamanho da bunda também. Médio já pegava. Ah, se fosse o tamanho da bunda, o Médio ganhava. Ganhava. Olha isso, cara. Faz aí, princesa. Não, tem que estar aqui. Vai, princesa. Vai, princesa. Vai, princesa. Não, já colocou um tanto pro baixo. Aqui na língua, eu acho que não acho que não é. Ah, já trocou. Vai, vai, você conseguiu. Ela consegue várias vezes. Mas ela treinou o dia inteiro, né? Não. Ela já sabia, cara. É, ela já sabia o card de dado. Só tem uma preparação. Tem um segredo, velho. Tem um segredo. Olha aí, olha aí. Caramba, não sei se pegou. Pegou certinho, velho. Vai, vim de novo. Bota a lente. Aí. Opa. Tentar? Vamos ver. Vamos até se conseguiu mais. Conseguiu, não? É difícil. Caraca, velho. Agora foi. Ai, velho. Pala aqui pra mim. Deixa os olhos, não abre. Não vale abrir, deixa eu ver. Tá dentro dela, ela pequenininha aqui. Não abre. Fecha. Caraca, cadê a dela? Aqui. Achei. Pode abrir. Não. Uma máscara. Você tem uma? Não. Vai pra ver como fica. Beijo pro outro. Acho que você precisa tirar o... Beijo pro Curitiba. Ah, mas tu tem quantas palmas ainda? Vai lá, Jorge. Só um. Não. Ficou grande? Não. Ficou grande? Ficou grande? Menorzinho. Mesmo menorzinha, ficou pequenininha. Ficou grande. Não, na realidade, precisa tirar o cabelo. Castigo. Ai, que chato isso aqui é. Não. Não, você não é feia, cara. Isso. Agora, mais pra baixo. Aí, mais pra cima. Tem que tampar o nariz todo, ó. Deixa eu ver. Aqui. Não, mas hoje é isso. Mais pra baixo. Aí, ó. Não, proteção. Proteção é Deus. Ah, proteção é Deus? Tá aí, esnobando o meu negócio que eu te dei. Gostou? Vamos fazer a brincadeira aí? Quem vai? Do quê? Do papel higiênico. Deixa ela mesmo. Deixa eu ver. Ah, não, meu. Pera aí. Quero ver, quero ver. Vamos gravar? Estou esperando aí. Você foi com o outro. Eu fui pegar um aí de brinde. Bagunça aí, princesa. Tá. Vou colocar a saída hoje. Não é minha, não. Não, é uma da lavada. Eu ainda deixei duas buchas aqui pro pessoal. Era pra cada um lavar o seu, né? Tem que pôr nome. Tem que pôr nome nos pratos, véi. É, personalizado. Cada um tem o seu mesmo. Nome, tem que pôr nome. Eu acho que as pessoas iam usar o prato de outra. Não, aí, ideia da treta. Quem usou meu prato é igual cadeia, pai. Tem muita ideia. Trazer o Bronx aí. Não, é. Tem que... Davi e Bronx, cara. Você sabe lavar louça? Toda hora ele fica me tirando. Toda hora. Se eu sei cozinhar... Lava roupa. Lava roupa. Pina pipa não sabe. Sei sim. Tá aprendendo. Tô. Tô finalizando o vídeo pra vocês, galera. Tá cadastrado no site. Camisa nova aí, ó. Eu rodei o cardio. Top. Tá cadastrado também essa aqui, ó. Modo bruxo, modo amélia. No site. Pesadelo também. E seguinte, mano. Eu... Nosso engenheiro Maromba aí teve uma ideia de fazer um drive-thru solidário, né? É isso mesmo, pai? Isso aí, pai. Vou fazer um vídeo específico falando disso aí. O próximo vídeo vai ser falando sobre estação hormelino do Matarazzo. Como que é mais ou menos a ideia? Cara, é o seguinte. A ideia é... Galera, traz seu amantimento, seu alimento, produto de higiene básica. Passa pelo drive-thru. Deixa o produto. Não precisa descer do carro. E vai levar um brindezinho. E o brindezinho, galera, sabe o que é? Regatas minhas que eu usei na minha vida, tá ligado? Regatas que minha mãe fez. E eu não uso mais, tá ligado? Umas regatas que eu comprei pelo mundo. Então você vem e doa seu alimento. E a gente vai na montanazinha lá. Se só... Pá, pum. Vou com a... Luvazinha. Você passa... Estáção hormelino do Matarazzo. Quinta-feira das duas até... Seis horas da noite. Vamos ficar revezando. Mansão Maromba Toguro. E vamos arrecadar alimentos aí pra distribuir na favela. Então, fideliza na ideia, se você curte. Estação hormelino Matarazzo, né? Estação aqui perto de casa. Você deixa a parada, troca por uma regatinha minha. E vamos pra cima. Tamo junto.